Na mutação do meu desenho e cores Escorre tintas das flores De um coração devastado Quero sangrar todos os climas e tempos Já que eu não posso levar As estações que passam Sangria Um copo pra misturar A água clara dos olhos E o fruto doce dos sonhos Sangria Já que eu não posso estancar O gosto pelo infinito E o que corre pro sol Na transformação do meu desenho e cores Escorre tintas das flores De um coração devastado Quero sangrar todos os climas e tempos Já que eu não posso levar As estações que passam Sangria Um copo pra misturar A água clara dos olhos A água clara dos olhos E o fruto doce do sol Sangria E o que corre pro sol Já que eu não posso estar O gosto pelo infinito E o que corre pro sol Oh, oh, oh Oh, oh, oh